É, rapaziada, se o Empro passou pelo pior país do jogo e agora, pra acabar essa série, só tem mais dois países horrorosos, pelo menos nas minhas contas, né? O resto dos países agora são jogáveis, pelo menos jogáveis, só que tem mais dois países bizonhos que eu vou passar muita raiva ainda pela frente, só que ainda vai demorar pra eles chegarem, ou seja, eu tô com um caminho livre de países jogáveis, ou minimamente jogáveis aí pra gente jogar, ou seja, acabou. O Empro aqui agora só vai arrastar tudo, filho. E hoje, rapaziada, bem-vindos a mais um episódio de Hedge of Iron 4 Atels, é a série que eu jogo como todos os países em ordem alfabética. E hoje, é um episódio bom, é um dia bom, porque o país que a gente joga, ele tem árvore de focos no jogo base, a árvore de foco deles é boa? Eu não acho, eu acho bem ruim, mas só de ter, já é algo interessante aí pras gameplays, certo? Então, o que que vai acontecer, rapaziada? Ele é um país aqui de cima? Não. Ele é um país de baixo? Sim, ele é um país de baixo. O que é, depender do país é aceitável, tá? E rapaziada, episódio passado, encerramos a letra L de Luxemburgo, Deus é mais, nunca mais espero jogar com esse país de novo, tá? Então, tchau Luxemburgo, tchau letra L, horrorosa. Agora, a gente inicia a letra M, como diria na Bahia a letra M, M de que, ímpero? M de machuca ficar sem você, machuca é não ter seu perdão, machuca. Porque se amanhã você vier me procurar Vai ter show de Pabllo aqui na minha cidade Pare tudo que a gente vai pro show de Pabllo, vou ficar maluco Respira Respira Ainda falta uma semana Nossa senhora, vai ter show de Pabllo E um chão de flores vai virando espinhos Eita, que a sofrência vai bater Exclui tudo Exclui tudo, exclui tudo Quer nem saber esse cara Sapo Exclui tudo Que a gente vai jogar de manchuco De manchuca ficar sem você Ele tem que cantar as antigas Se essa porra desse Pabllo cantar música nova Eu vou ficar muito pro Pabllo Alguém que é da banda do Pabllo Pelo amor de Deus, cara Esse cara tem que cantar as antigas É interior da Bahia 2009 a gente tocava a música Baby, Baby, Baby dele Sem você eu morro Baby, Baby, Baby Não sei o que, socorro A gente tocava essa música em 2009 As 8 horas da manhã aqui Todo mundo gostava Tem que cantar as antigas Vamos pro jogo agora? Vamos, por favor, né? Então vamos lá Temos 0% de estabilidade 0% de suporte de guerra Do jeito que a gente gosta Que coisa boa, hein, velho? 50 milhões de população É o famoso estado da China, né, cara? Não importa Vai ter muita gente 14 fábricas Não é tão ruim assim, né? É um problema que a gente não consegue usar a maioria delas E é um problema que o imperador da China Ele não tá no comando O que é meio triste Mas... Interessante, né? Eles atualizaram a árvore do Manchuco, não foi? É Mais ou menos Atualizaram daquele jeito meio torto, né? Não, sim Atualizaram sim Tem outro caminho agora pra fazer Legal Legal É, só Só tem um caminho aqui só O resto é daqui pra cá Não tem nada Então eu vou estar escolhendo o melhor caminho pra nós jogarmos E vamos nessa, cara Na teoria Temos Bandidagem O líder é bonzinho, tá? Temos bandidagem Temos O veto do exército do Japão Que me fode aqui, né? Temos uma estabilidade baixa Dá pra ver, né? 0, 0% Vamos consertar esse país E vamos dali Aí, rapaziada Emperor, o que que tu tá fazendo com esse estado da China aí, velho? Primeiramente, deixa eu fazer Mais um exército aqui Que Eu fico Ressentido Quando eu não tô treinando alguma tropa, velho Ficou Pô, caralho Eu podia tá fazendo mais e não tô Então, a gente tá agora com 29 fábricas Um número interessante Inclusive agora Quase, né? No momento de De fazer De roubar mais fábrica aí do Do Japão A gente tá pegando Peça dos caras aí agora Porque A gente controla as ferrovias aqui Aí os japoneses mandam peça lá Pros acampamentos dele E por aí vai E aí eu tava pegando Agora eu não posso mais pegar Foi minha última fábrica ali Fechando 30 Tá bom É... Cara Eu tô agora aqui assistindo o Japão Em guerra contra a China O Japão não vai avançar essas montanhas aqui Mas nunca Então o objetivo é simples, cara Deixar eles aí lutando à vontade O negócio é só assistir aqui mesmo Porque eu vou... Tô de Manchuco, né? Pra quem não sabe Essa região aqui era a região onde O imperador da China ficou Ficou governando aqui, né? Esse norte da China aqui Só que aí o imperador da China Ele era mais um símbolo, né? Porque realmente quem governava Era um cara aí Alinhado com o Japão E aí eu Tô escolhendo Escolhendo o caminho Que Esse... Essa rapaziada aqui Eles resolveram sair do alinhamento Com o Japão E ir pra um caminho aí Mais revoltoso, né? Então eu tô fazendo Minha revolta aqui Aos pouquinho E aí vai Vai dando certo Enquanto eu assisto o Japão Em guerra contra a China Com o objetivo de Enfraquecer a China E enfraquecer o Japão Quando o Japão Estiver numa situação Que eles estiverem Quase ganhando da China Aí eu vou E faço aqui A guerra de independência E aí eu declaro Guerra contra o Japão Como eu Fiz a assertividade Rápido o suficiente A ponto de eu Subir um nível de colônia O Japão Ele não pode Obrigatoriamente Me chamar pra guerra Então eu tô aqui De boa Ele tá tentando Me chamar Mas eu simplesmente Não vou entrar Nisso aí E aí eu vou Tirar o Japão da Coreia Tirar o Japão da China Fazer paz com eles E depois eu vou Atrás do rei da China Esse é o objetivo Tá cara É o famoso Três caras Que você traz dois lados Então é o famoso Três caras Tô fingindo que sou Aliado do Japão Depois eu vou derrotar O Japão E fingir que eu sou Meio que aliado da China E depois eu pegar a China São três caras Mas tá aí Ainda tem que tomar cuidado Porque o Japão Ainda vai ser muito forte Olha isso O problema é que eu não consigo Vender um navio Pra eu fazer navio Vai demorar muito tempo Eu já tô pesquisando Já pra caso Nema Lá na frente Caso eu consiga Aí Eu produzo E tento invadir Um Japão da vida Mas é muito difícil Cara Eu acho que Tipo assim Com os outros Warlords Da China Eu não vou conseguir Fazer um império Tão forte Que nem eu consigo Com o Manchugo Então o objetivo aí É realmente Ficar forte Com o Manchugo E sei lá Fazer uma marinha Tentar invadir o Japão Algo diferente Mas vamos nessa E vamos lá Rapaziada Cansei aí De ficar parado E agora Vamos dar A guerrinha Contra o Japão Que eu tanto Tava querendo Então vamos nessa Agora dar um jeito De retomar primeiramente A Coreia Depois Dar aquela Aliviada Na China 1940 Tá cara Então vai ser Bem complicado aí Pra Pra gente fazer Uma marinha Não tenho Um navio Se quer Acho que eu tenho Dois portos E esses dois Portos não É docas Pra construir Essas duas Docas estão Indo pro Japão Querendo ou não Eu era Puppet Pelo menos Eu fiz o foco Aqui fiz Two dockyards Certo Nenhum Dockyard Ué NA jogo Eu fiz Two dockyards Mas não recebi Nenhum Faz sentido Pô Faz sentido E aí Pô Mas foi pra mim Primeiramente He 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 Onde é que é he he Onde é que he he Velho NA Road to 56 Mano He he Não tem Saída pro mar Pô Eles se confundiram aí Na hora de programar O mod He he Não tem Aí é foda Pô Beleza Obrigado aí Equipe do Road 56 Mas fiquem tranquilos Eu não vou precisar Desses dois Estaleiros aí Que vocês me comeram Não Pode ficar tranquilo Vamos dar de ataque Full aqui Porque o Japão Tá numa posição Complicadíssima Eles Estão Numa situação Ruim Já aqui na China Eles iriam Ganhar guerra Só que eles perderam Muito equipamento Tiveram muitas baixas Então por isso Que eu tô aproveitando Pra atacar logo nesse momento E a China Coitado Tá rapelada Então depois que eu acabar Esse avanço aqui Contra o Japão Fazer a guerra Contra a China Na teoria Também vai ser fácil Deixa eu aproveitar E executar o plano Aqui também É Raise the banners Exclui os banners Puta merda Não dá pra excluir Tá tudo bem Disband the banners Pronto Pronto Beleza É Ah mas eu Ah cara Eu queria a mão de obra Eu queria Tirar eles Pra pegar a mão de obra E Por enquanto é isso Velho Eu ainda não posso Usar o lead É verdade né cara O imperador ainda Não é o líder Do país Porque Eu ainda Tô com os fascistas No poder Mas vou tirar daqui a pouco Os fascistas Do poder Daqui a pouco Coloco o imperador Aí no poder Eu tô aproveitando muito Que os fascistas Ainda estão Por exemplo Pra colocar Economia de guerra E aí eu vou subir A conscrição Daqui a pouco Então é É bom também Eu tá fascista Por enquanto Então como vocês Podem ver aqui Sem dificuldades Pra derrotar Esse Japão Template Simples 9 divisões E 1 artilharia É um template Rápido Simples Tranquilo E que eu vou deixar Mais rápido ainda Com a mobile Afer O objetivo daqui De hoje Vai ser puxar Velocidade Das divisões Pra gente Cobrir muito Terreno Rápido Dominar Coreia Rápido Dominar China Rápido Então vamos nessa Vamos lá Rapaziada Atualização Cara Eu parei um pouco O ataque aqui Porque eu tenho que fazer Um ataque mais conciso A um ponto De que eu não posso Ficar atacando Que nem um maníaco Que eu não posso Sair perdendo Minha mão de obra E minha Meu equipamento De infantaria Mas como a IA é burra Se surgiu a oportunidade De eu atacar A capital dos caras livre Irei fazer É Dominei já a Coreia Agora eu tô fazendo O trabalho de guardar A invasão naval Eles conseguiram invadir Por aqui Mas como vocês podem ver Eu já contive E invadiram aqui E aí Eu vou conter Eles aqui agora Cara As divisões de Japão Nessas planícias Elas são rápidas Então aí Eu já perdi Um pouco De território Então eu tenho que Conter isso aqui Isso aqui Eu vou conter também Quando eu acabar Com isso aqui Já temos Quatro divisões cercadas Mais um aqui Cinco né O Japão Vai sofrer muito Na minha mão ainda Nessa guerra E Tem um pouquinho Nesse norte aqui Que daqui a pouco Vai começar Com meu atrito Principalmente Quando esse país Aqui em cima render Aí o atrito Vai lá pra casa Do chapéu Pro Japão E aqui embaixo Também cara Tá Coisa simples Coisa fácil Eles tão começando A A perder Bastante unidades E tão começando A ficar maluca A inteligência artificial Deles Então tem uma unidade Aqui solo Que eu vou cercar E já era Foi o meu Tá Foi de vocês não Então por enquanto A gente tá Assim É Em termos de Avanço A gente tá aqui Nessa região Xiii Rapaziada Depois de Eu sofrer Tudo bem que foi muito Né 758 mil baixas Não pra China Mas no geral Foi muito A China Com 2 milhões E os amigos Da China Com mais uma porrada E o Japão Com quase 2 milhões Também Cuja maioria Foi o pai Que causou Tá O Japão Oferece A paz E rapaziada Tipo assim Seria bom Se desse Pra gente Alcançar Essa tal Dessa vitória Total Mas é impossível Porque eu não tenho Um navio Minha marinha É equivalente A zero Então Eu estarei Basicamente Fazendo Essa paz E aí A Coreia Fica pra nós Na teoria A gente pega Os territórios Dos caras Inclusive Taiwan E aí Eu aceito Essa paz Aqui A Coreia Ficou independente Mas eu vou Buscar Pelo menos A vassalagem Deles Tá E Paz Entre a gente Né A gente ficou Controlamos Agora Taiwan E os estados Que o Japão Pegou aqui No norte De No norte Aqui do Manchuco Da China E isso é Bom e ruim Ao mesmo tempo Tá Por que? Porque é bom Que eu acabo Com a guerra Contra o Japão E significa Que eu consigo Agora Iniciar Uma guerra Contra a China E aí A gente consegue A soberania Completa da China E consegue Começar A se industrializar De maneira pesada A um ponto A gente começar A fazer navio A fazer avião A fazer tanque A fazer tudo O lado ruim É que todo O território Que eu perdi Até agora Que eu peguei Até agora Que tipo assim Eu já tava Cá embaixo Eu perdi tudo Porque é da China Né Não é nosso É da República Da China Então a gente Tem que conquistar Agora da República Da China Outra coisa ruim Cara É que a China Ainda tá em guerra Contra o Japão O que meio Que me prejudica A um ponto De que se eu Derroto a China O Japão Tem direito Na mesa de paz Aí a gente Vai ter que Descobrir isso Nos próximos episódios Mas o Japão Em si Humilhado É Parece que Esse é o fim Do Japão Rapaziada Com a falha Do Japão Em conquistar A China Aí a população Se revolta E aí Isso é um Um grande passo Para trás Para o Japão Porque os democráticos Organizaram a revolução Para tirar O governo Fascista Do poder E aí Perdendo a guerra E os dissidentes Entre a população Os sonhos Do Hirohito Quebraram Como bolhas E alguns Dos aliados Do Japão Deixaram o Japão Ao seu próprio destino Eles não podem mais É Tipo se garantir Com os aliados Que o Japão Tinham Então Nosso aliado caiu E nós não podemos Mais contar Com o Japão Até porque Não era mais Nosso aliado O Japão Já tinha ido de base Faz um pouquinho De tempo já E aí Agora a gente está aí O democrático Contra Fascista Vamos ver essa brincadeira Que vai acontecer Mas de um jeito ou de outro Isso é muito positivo Para mim Porque enfraquece o Japão A um ponto de caso Eu queira atacar eles depois Eu consigo Então vamos nessa É rapaziada A porra do Emperor É o L E é o Kira Porque o plano Deu certo Deixei a China E o Japão Se degladiarem Aí no momento certo Ataquei o Japão Tirei o Japão Da China Tirei aqui os dois E aí agora A China está com pouco Equipamento Pouca força Para poder me enfrentar E desse jeito Eu estou aí Com o caminho Semi livre Para poder invadir O país dos caras E aí com a China Aqui a parte Debaixo dela Eu acho que eu consigo Tranquilamente Acabar com essa brincadeira Aqui By the way O Japão Rendeu aí A França E render O Reino Unido É uma das primeiras Vezes que eu vejo A inteligência artificial Invadir o Reino Unido É raríssimo Isso acontecer E dessa vez Aconteceu A Alemanha Está vivendo Um sonho Nessa inteligência artificial Vai ganhar Da União Soviética E vai ser aí O país mais forte Do mundo Tranquilamente Essa Alemanha Aí cara Agora Eu dei sorte Porque na guerra civil Contra o Japão A China Ela ainda estava Em guerra Contra o Japão Fascista E aí acabou a guerra E aí a China Conseguiu pegar Um pedaço Do Japão O que significa Que quando eu ganhar Da China É muito provável Que esse pedaço Do Japão Possa ficar Para mim O que me permite Atacar o Japão Diretamente Que sorte Rapaziada Que maravilha Rapaziada Não preciso dizer Para vocês Que eu estou fazendo Agora não Basicamente Estou só unificando O Reino da China Não tem mais combate A China padrão Acabou E aí eu peguei Gankichi Yan 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 alguma coisa De onde que vai ser Aqui velho Pera aí Foi a Eu que peguei Um território Da Índia Ou a Alemanha Que pegou Um território Meu Não Isso aqui é da Índia No caso Seria de Burma Isso aqui É Core Meu Por Que Ah Whatever Agradeço E agora Eu estou no processo De integrar o Tibete Na teoria De maneira pacífica E Enquanto eu domino O McClick Não tem combate Não dá mano Um exército inteiro Contra um país Aqui Minor E depois eu vou Primeiramente puxar Esse Shang-Chi E depois A China Comunista Porque esses fortes E essas montanhas Elas dão trabalho Parece que não Mas Dominar essa China Comunista Aqui é Da situação Para dar um trabalho Um pouco pavoroso Mas É isso né Depois eu vou atacar Isso aqui E aí Aí depois eu vou Para o fundão É rapaziada O doce silêncio Da vitória Ou Simplesmente Um império Um império chinês Gigantesco E é tão bom Cara Quando as árvores de focos Me permitem Pegar território Sem guerra Velho Por exemplo Território ali embaixo Da 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 Indochina Foco Decisão Na real O foco Deu uma decisão Ah o território do Sião O Sião eu justifiquei mesmo E conquistei normal Pela guerra Aí Território da Mongólia Foco Na real Foi só o da Mongólia E o da Indochina mesmo O resto eu peguei na marra É não Esquece Ah o O Tibete também Eu peguei por foco Então Três Indochina Tibete E Mongólia E Mongues Foi os três aí Que a gente conseguiu conquistar Por foco O resto Foi de maneira militar Incluindo Como eu falei para vocês Do final da guerra da China A gente tem aqui o Japão Nosso Então a gente Pode fazer aquele Ninjutsu Inverso Colonialismo reverso Da China Contra o Japão É Mano É doideira Hein cara Dá para fazer um colonialismo reverso Da Coreia Contra o Japão também Não dá não Acho que dá Hein mano É então Mas Por enquanto Não vai ter colonialismo reverso Nenhum Porque a gente vai estar conquistando Aqui agora A República da Coreia Não tem tropa Eles Tá Esse aqui é o máximo de tropa Que eles tem Ainda tá sem força Sem equipamento Então No fight E Depois Eu vou estar conquistando Esses dois estados aqui Que por incrível que pareça No final da conferência de guerra Saíram livres Eu abri aqui Eu abri aqui mano Pra ver Livre Eu abri aqui pra ver mano Livre Fui ué Eu já tava tiltado Que eu Tipo assim Porque a gente tem um foco aqui É Retomar A A parte inteira Da Manchúria E pra retomar A Manchúria inteira Eu preciso Literalmente Desses territórios aqui Então Eu pensei Mano Eu vou ter que entrar em guerra Com a Alemanha Isso aí é puppet da Alemanha Ou da Itália Não Tava livre Nossa Que felicidade Mano Rapaziada Com 32 milhões de pessoas Eu consigo ganhar da Alemanha O problema Não é Eu Ter Ou não A capacidade de ganhar Dessa facção da Alemanha O problema É Eu ter a capacidade Mental De querer passar Por essa parte Da União Soviética Entendeu Não dá Eu acho Que é mais fácil Eu dominar a Índia O Paquistão Afeganistão Irã Turquia Aí eu passo Por essa parte Da Itália Aí eu venho Pela Romênia E pela parte Debaixo da Turquia Pra chegar na Alemanha Do que se eu Passar simplesmente Aqui nessa parte Da União Soviética E tentar chegar na Alemanha Mano Essa parte aqui É muito ruim Rapaziada O atrito aqui É infinito Eu não quero passar Por isso não Então Vamos dominar a Coreia Esses dois estados aqui E aí Velho Eu acho que A gente encerra Né Eu não tenho Essa coragem De puxar Essa Alemanha Aqui Vamos ver Talvez eu tenha De algum jeito E a Finlândia Que ajudou a Alemanha A dominar a União Soviética Não recebeu Porcaria nenhuma Tome Finlândia Então Vamos lá Rapaziada O que acontece Falta O último estado Para eu dominar É esse De Vladivostok Que era realmente A China Era muito maior Do que ela é Hoje em dia Tá cara Tipo assim Você tem Um É tipo assim A China No máximo Do seu esplendor Ela já foi maior Do que o território Que eu estou controlando Aqui agora Com exceção Tá Do Sião E da No caso Num geral É muito provavelmente Que a minha China Esteja maior Porque eu controlo A Indochina E o Sião Diretamente Além da Coreia Na vida real A Coreia Era um fantoche Da China Então assim Eles Não eram anexados Que nem eu fiz aqui Mas de qualquer jeito Era território chinês Uma parte Da Indochina Também Já foi fantoche Da China Mas também Não anexado E o Sião Não O Sião Ele acho que Sempre foi independente E ela Tipo assim Deve ter Participado Um pouco Talvez Da esfera Da China Mas no geral Não foi Mas você tem Toda essa região aqui E mais Esses pedaços aqui Na frente Nesse pedaço aqui Eles Já foram Do Império Chinês Também Essa parte aqui Da União Que era Da União Soviética E esse estado aqui Da Índia Também já foi chinês Então mano Que país gigantesco Mas tudo bem Agora eu vou Estar dominando Vladivostok O Japão Democrático Protege Vladivostok Então a gente vai Entrar em guerra De qualquer jeito Contra eles E eu também Por foco Demandei a subjulgação Do Japão Para eles virarem Nosso fantoche Eles rejeitaram Então de um jeito Ou de outro A gente já está Fazendo uma guerra Contra o Japão A questão é Eles tem tropas No seu território Elas são fortes Ou não? E está aí Rapaziada Território Máximo Que eu consegui Chegar E conseguiria Muito mais Se eu quisesse Mas Cara a gente está Em 1945 Vai demorar muito Para passar os dias Eu ainda vou ter Que invadir A União Soviética Para depois Alemanha Para depois Itália Vocês entendem O trampo Que eu vou ter E o trampo Que não vale a pena Mas de resto Estava começando A fazer uns porta-aviões Uns navios Avião A gente já tem muito Inclusive a razão De eu ter ganho Do Japão Porque o Japão Estava com uns templates Bem fortes Até Só que aí Eu tenho Milhares de aviões Aí eu ganhei Na força bruta Mesmo Taquei bomba Neles até onde dava E cheguei Deu certo Também estou pesquisando Bomba nuclear No jogo Então caso eu fosse Invadir uma Alemanha Da vida Aí eu tinha uns Brinquedinhos Para usar contra eles Mas é isso Território lindo Do Império Chinês Esse aqui é o famoso Sonhos molhados Dos chineses Pior que na vida real Eles ainda eram maior Do que isso aqui Não 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 era não Eu esqueço Do Sião E da Indochina Ali embaixo Não era não E o Japão Também É que é estranho Porque o Império É tão grande Terra Que você esquece Que eu dominei O Japão Que também Então é Gigantesco Império Chinês Lindas fronteiras De passagem E o Japão Junto ali Do Império Chinês Combinou Tá mano Com todo respeito É o Japão Ou a China Sei lá Que os caras Se odeiam Ou se Hoje em dia Tá tudo de boa Mas é isso né Até o próximo vídeo Guys Manchuco Completo Takari Machuca Fica Sem você Fica